Então é isso galera, hoje segunda-feira dia 28 de junho, após 20 dias de buscas, o Lázaro foi preso e também morto pelo confronto com a polícia para você aí, notícia em primeira mão, Lázaro preso e também morto em confronto com a polícia. Então é isso galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto